Viemos fazer a compra do mês Eu e as crianças Peguei esse feijão aqui Caldo nobre Ele está R$ 7,79 Agora eu vou escolher o arroz O arroz eu nem escolho muito Porque eu já pego Esse do Camil Que é o pabonizado Mas vamos ver se tem outro Tem esse daqui que é mais em conta Pabonizado R$ 19,48 Eu acho que eu vou trocar dessa vez Porque vamos economizar um pouquinho Tomara que eu dê certo com ele Eu vou levar para fazer o teste Tomara que dê certo Vou levar um papel toalha Porque eu precisei Para fazer Não pode Eu vou pegar aqui um papel toalha Eu vou pegar esse aqui Que é R$ 3,19 Da Snack Vou levar esse daqui Porque se precisar Eu já tenho lá É o mais barato Hoje Vou levar esse Vou levar esse Incenticida aqui Gente Mata barata e formiga Mata ovos e dura até por 4 semanas Vou levar ele que ele está R$ 12,90 Eu levei da última vez Desse de R$ 9,90 Até que ele não tem cheiro Mas parece que ele demora Matar sabe Da Bairgon Vou levar esse da R$ 1,90 Estou vendo aqui Esse saco Gente Para levar Acho que vai fazer uns 2, 3 meses Que eu comprei um Acho que é uns 3 meses Viu? Agora acho que está acabando Tem um 5 lá Então por isso Que eu vou levar esse daqui Porque senão acho que nem ia precisar Ele está R$ 8,90 Aí tem esse daqui Que ele é de 15ml 15 litros Ele também vem 50 unidades Eu comprei desse daqui Só que esse daqui Ele é de 50 litros Ele é um pouquinho maior Aí esse é R$ 4,30 Olha que barato Gente Aí tem esse também Que ele é R$ 6,90 É de 50 unidades Opa Esse está mais barato Gente Eu vou levar esse Porque esse é R$ 8,90 Eu vou levar o de R$ 6,90 Opa É o mesmo tanto Deixa eu pôr aqui no carrinho E guardar esse daqui Aí tem os azuis também Eu também lembro que eu levei desse daqui Também Não, não foi esse Acho que foi um saco bem maior Que ele é super resistente, gente Não lembro qual que foi Não pode ser esse Esse daqui Qual que é esse daqui? Ele é 15 unidades Quantos litros? 100 litros 15 unidades Mas ele também é R$ 10,00 Compensa, viu? Nos outros lugares é tudo mais caro Ah, então deixa eu ir pra lá Vou pegar aqui também, gente O IP Esse é de bactéria Vou levar um desse E dois do branco Ou eu levo dois e dois Acho que é muito Então vou levar dois de coco Teve uma seguidora, uma inscrita Que falou assim Lilian, eu gosto de coco Eu sempre comprava o amarelo Aí eu comecei a comprar o de coco Agora é só o de coco Só Que é muito bom o de coco, né? Esse daqui tá R$ 9,90 Ele vem com R$ 240,00 Tem da Brilhante também, ó Vamos ver o outro Esse daqui, ó Esse daqui já é o de barra, já Tá R$ 7,20 A unidade E esse daqui, gente Com R$ 450,00 Tá R$ 22,00 Olha, esse tá R$ 11,00 Só que é o da 3X Olha, ele vem rosinha Igual o da Vanish, né, gente? Dá pra ter confundido também E esse daqui é o da Zap Tá R$ 11,90 também Eu acho que eu vou levar Um pacotinho desse aqui, ó Deixa eu ver esse aqui Qual que é? Esse daqui é o da Sim É, gente Eles estão seguindo a concorrência Colocando todos os pacotinhos rosa Olha essa outra coisa, gente, ó O Vanish normal E aqui é o Refill Refill R$ 18,90 E o outro R$ 27,00 Compensa comprar o Refill, né? Se tiver algum pote em casa e colocar Porque tá... Compensa economizar, né? A gente tem que pensar em economizar Olha o amaciante Tá R$ 7,99, gente Da IP Ele é muito bom Muito gostoso, viu? E tem também aqui, ó Do Tuf Que ele tá mais em conta já R$ 4,99 Ai, ai, ai É uma questão, né, gente? Porque, assim, ó Eu gosto desse Mas o preço Tá compensando é desse E eu, assim Como eu tô economizando Vou economizar nessa compra Então eu vou pegar esse do Tuf aqui Olha pra limpar a casa, gente Tá R$ 4,49 De 500 gramas E esse aqui dá uau Deixa eu ver se ele é cheiroso Ele tá por R$ 3,19 Ele tá bem mais em conta Passarinho Passarinho Muito cheiroso Peraí Ai, tá tudo mais caro Do que nós vêm mês passado Cada mês é mais caro Achei o chinelo Achei o chinelo Tá quebado Tá quebado Tá quebado Eu vou Vai 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 Olha os temperos O tempero tem de todo valor, gente Olha essa erva doce aqui Tem erva doce Orégano Tem a pimenta Essas aqui com 40, 50 mil É R$ 13,80 Aí tem as que vêm menos, né Que é mais em conta Olha o colorido R$ 6,40 Vem bastante, viu Aí essas daqui, ó R$ 2,95 Comprando três Eu acho que se comprar um de cada Será que vai Por dois Ou é três do mesmo Canela em porva Doce E eu tô sem os meus potinhos lá Eu queria levar a páprica A páprica doce, ó Essa daqui que eu queria levar Qual que é o valor dela Olha a pimenta, gente R$ 69,00 R$ 1,79 Os temperos estão compensando comprar aqui Tá mais em conta Mas eu não vou levar não Porque Não tem onde colocar, né Vou pegar um Um tempero sazão de carne Apesar de que a outra marca também, ó Tá mais em conta Tá R$ 3,39 O sal rosa Opa, esse daqui É esse daqui que eu sempre compro Tá por R$ 4,89, gente Mas só que lá em casa tem ainda Aí eu não vou levar não É Vou deixar pra próxima Qual sal que é esse? Sal rosa molido também A mesma coisa Esse é R$ 7,59 Esse é um pouco mais caro Que muda a marca Agora na parte do óleo Tá R$ 6,39 O soja Soja leve Acho que é esse daqui, né Ah não, esse é o soja 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 E esse é o leve E esse aqui é R$ 6,39, né Que é o Vitalin Tá o mesmo valor do leve O Vitalin Tá mesmo, na verdade Tá os mesmos preços, gente É coisa de centavos Que muda, né Eles colocam assim Pra ficar Mas eu não sei Acho que eu vou levar Esse soja aqui Não, vou pegar o Vitalin Pegar esse daqui Chegou a hora da batata, gente Pra colocar lá na Airfryer Agora a gente vai comer uma batatinha com Com saúde, né A batata é de 2 kg Esse tamanho Tá R$ 21,50 Deixa eu ver qual que é essa Essa é a Aurora A Aurora Tá R$ 27,00 Tá mais caro Agora essa da Gold Tá mais barato É muito grande É muito grande Dá pra nós fazer o mês todo, né Porque a gente faz pouquinho Por pouquinho Deixa eu ver se eu pego Algumas outras carnes também ali Que Pega fechado A última vez eu comprei tudo aqui, gente Tudo fechadinho E durou um bom tempo, viu Não durou o mês todo Porque eu tive que ir no mercado Mas durou um tempo Agora deixa eu ir aqui Quem gosta de linguiça O açaí hoje não tá barato, viu, gente Não tá barato O barato de vir aqui no açaí É tipo de terça e quinta Terça a quinta Os preços são melhores Do que de final de semana O pão de queijo Tá R$ 11,90 R$ 11,90 31 quilos Eu preferi levar desses pequenininhos Da última vez eu levei dos grandes Vou levar desses pequenininhos aqui Pra me fazer R$ 11,90 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 Aplausos R$ 11,90 R$ 11,90 R$ 12,90 Tem que ser bonita Depois não tá machucada Tá Tá bom Três, você pegou? Não Estou aqui na fila do caixa, gente Pra passar as coisas Já está passando já Colocar tudo lá Pra passar Só não pode passar do valor Se sim Cheguei em casa, gente Já com as compras Já coloquei tudo aqui, ó Em cima da mesa Já está tudo aqui prontinho pra mostrar pra vocês Eu gastei um pouco mais Do que no mês passado Mas assim, acho que cada vez que a gente vai no mercado Gente, sempre tá mais caro, né? Cada coisa assim que É de se Muito caro, gente As coisas A gente tem que comprar, né? Não tem outro jeito Mas assim, cada vez tá mais caro Acho que até chegar ao final do ano Misericórdia de nós, viu, gente? Temos que pesquisar muito E o açaí, gente Ele ainda é o local mais barato Pra tá indo O atacado aqui Porque se a gente vai no mercado normal Tá muito mais caro ainda Se a gente pensa que no açaí tá barato Tá caro No outro, que nem Detergente R$2,19 Aí você vai no outro É, no outro mercado Já tá R$2,59 R$2,69 Tá caro, viu? Mas eu já coloquei tudo aqui, ó As coisas É meu ajudante Fala oi, Lorenzo Oi Ele tá aqui me ajudando, viu, gente? Ele que organizou tudo aqui, ó A mesa certinha aqui pra mamãe E a notinha, ó Olha a notinha Tá aqui Olha o tamanho Eu espero que essa compra dure muito Porque a gente sabe que tem que fazer compras da semana, né? De verdura Dessas coisas que precisar E o mês passado Eu não comprei açúcar Eu tive que comprar O papel gênico Não durou muito Porque eu peguei pouco papel gênico Dessa vez eu já peguei mais E o sabão em pó também Eu tive que comprar duas vezes, gente Quando eu comprava o Urca O Urca de 5kg Dava pro mês todo E eu procurei o Urca lá Não tem E ele é apenas 25 reais E eu gastei muito mais Colocando a ponta do lá Muito mais comprando picado Do que comprando um Então Quando coloca na ponta do lápis Compensa, viu? Mas deixa eu mostrar pra vocês Não parar de falar, hein, gente? Eu tô animada Porque virei aqui, né? Vou mostrar pra vocês Foi mais complexa Esse daqui, gente Não é sal, não É a farinha Acho que vai fazer uns 2, 3 meses Então, assim Eu compro agora 2, 3 meses Que eu vou comprar mais A não ser se eu usar bastante mesmo Fazer as coisas Pretendo fazer uma torta Então Vai usar, né? Mas aí eu comprei a farinha Essa era a farinha mais em conta, gente Paloma Tomara que seja boa também Eu fui assim Pegando as coisas Tudo mais em conta Então, eu peguei aqui A paloma Peguei o feijão Caldo nobre Peguei esse açúcar Aqui Ele é de 2 kg E peguei esse arroz Primeira vez que eu mudei O arroz, gente Eu sempre pego o Camil Agora eu peguei Esse campeiro aqui Mas ele é pabonizado Esse daqui Eu gosto dos Pabonizado Mas eu peguei Pra me testar Se eu não gostar O mês que vem Eu volto pro Camil Mas como a intenção É economizar Por isso que eu peguei esse Peguei, ó Rosquinha de leite Rosca de calda Pão de mel E essa Essa rosquinha aqui De coco Então eu peguei, olha 4 tipos de rosquinhas Diferentes Aí aqui tá o brócolis Eu já tenho que colocar Lá na geladeira, gente Ele tava R$ 9,90 A última vez eu já pagado R$ 12,90 Então compensou Peguei Leite condensado 2 da Marajoana E 2 da Mococa O creme de leite 3 bolos Não tem mais aniversário, né O mês passado Eu comprei aquele monte de bolo Porque tinha aniversário Do Lourenço Por isso que eu comprei Agora eu peguei 3 bolos Creio que dá pra nós comer Peguei esse pão aqui, ó De coco Peguei 6 litros de leite Peguei milho Peguei a relmas A maionese Maionese e relmas, né, Lore? E o? Que é o que é esse aí, Lorenz? Deixa eu ler É a azeitona 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 Colápia Quando faz na Airfryer Isso aqui, gente Que delícia Nossa, eu gostei muito, viu? Aí então eu peguei Mas eu achei que tava caro Porque da última vez Quando eu comprei Tava R$ 16,00 Dessa vez Tava R$ 19,00 Aí eu peguei a coxa Também Que tá aqui É, desse lado aqui Eu peguei pão de queijo Aí eu peguei dos menorzinhos Peguei filezinho E peguei batata Que eu peguei 2 kg de batata, gente Porque da última vez Não durou muito tempo As batatas com a Airfryer, não, viu? Aqui agora as crianças Tão comendo batata com a Airfryer Olha, gente, bolacha Pegamos bolachinha pro Lorenzo Levar na escola, né, Lorenzo? Eu quero comer essa É, então pra levar Na escolinha de lanche Aí eu peguei cebolinha Nunca peguei, viu, gente? Mas esse aqui foi R$ 5,00 Esse massa aqui Eu achei caro Mas acabei levando, né? Sim É, deixa eu ver O que tem aqui debaixo Nós já mostrou a mortandela Que tá aqui debaixo Eu peguei a mortandela É, o detergente É, o detergente está aqui Aí teve as coisas de fruta, né? Que foi Laranja Mexerica Pepino Meu Deus Como eu tô comendo pepino, gente? Aí eu peguei também Um abacate Um abacate Deu R$ 3,00 Parece que o quilo era R$ 3,00 Quase um quilo, ó Tem esse abacate Peguei esse pãozinho também, ó Deixa eu comprar cá Veneno Peguei veneno O que tem mesmo, gente? É pernelongo Então peguei aqui pra pernelongo Aí eu peguei também bolachinha Essas bolachas E essas daqui também, ó De recheio De recheio Tô mais um É Banana Macarrão instantâneo Aqui é o nescal Aí tem o óleo E mais o papel toalha, gente Eu precisei do papel toalha E não tinha papel toalha aqui em casa Agora eu tenho Aí eu peguei aqui Esse saco de lixo Esse é o maior, hein? 50 litros 50 saco Achei barato R$ 6,90, viu, gente? Sabão Compensa Sabão em pó Eu peguei duas caixas de 800 gramas Acho que era R$ 7,00 R$ 7,00 alguma coisa Eu não lembro, mas tá aí no vídeo Acho que é R$ 7,90 Tava na promoção Acho que dava dois Deu R$ 16,00, parece Então é R$ 7,99 Aí eu peguei O que mais tem aí, Lore? Acho que vem pra cá, né? Produto de limpeza Eu peguei 2 IP de coco Uma escrita me influenciou Falou que gostava muito do de coco Por causa do cheiro E agora eu só pego o de coco Eu pegava sempre o amarelo Agora eu pego só o de coco Aí eu peguei esse aqui também Que eu achei barato E ele é bem perfumado Da UOL O que que tem aqui? Suco Peguei alguns suquinhos que tá aqui Peguei esse vênish R$ 9,90, gente Pra mim sempre tem alguma roupa, né? Encardida Ainda mais roupa da escola do Caíque Que é branca Pra desencardir Peguei o IP Antibactéria Isso aqui rende muito Compensa Acho que era R$ 2,69 Ou R$ 2,89 Que tava lá Manteiga Manteiga R$ 9,90 1 kg de manteiga Peguei o sabonete Tá aqui o sabonete Peguei a cebola Tem cebola aqui E também tem alho Tem batata Acho que é só Então foram essas coisas Que eu peguei, viu, gente? Deixa eu pegar a notinha Que caiu aqui no chão Pega aí, meu ajudante Ah, o papel higiênico também Que tá aqui, ó Esse é o dupla, gente É o dupla face Paguei R$ 19,90 nele É dupla face, não Ele é folha dupla Já até tiramos um, ó Porque não tinha papel higiênico Mais aqui em casa Aí ele vem 16 unidades Foi R$ 19,90 Olha isso Olha o tamanho, né, Lore? Foi bem grande as coisas É, gastei bem mais Do que no mês passado E agora Na hora que eu cheguei lá no caixa Eu falei Moço, não pode passar de R$ 500 Ela falou assim Tá bom Porque às vezes, né Acaba, você não vê Aí ficou R$ 491 Uma coisa que eu esqueci de comprar Foi o ovo, gente Não comprei o ovo Então Ficou faltando o ovo Mas deu R$ 491 Essas compras todas Eu achei que foi bastante coisa Porque tem carne Tem peixe, né Carne não Frango, peixe Ali Então acho que Não sei Né Mas Tá dentro do valor aí E tá bem mais caro Do que no mês passado, né Pretendo não ir no mercado Uns 15 Daqui uns 15 dias 20 dias Só se eu for no mercado Pra comprar pão Né Alguma coisa assim De café Só isso Só Mas é isso aí Mas então Essas foram as compras Gente Tô muito feliz Agradecendo a Deus Por nos dar, né Já agradeci Já Já coloquei na mão Sobre as coisas aqui Agradecendo a Deus Por nós ter o alimento Mais um mês Muito obrigada Por vocês Estar aqui Assistindo o canal Né Porque também é graças a vocês Por estar sempre aqui assistindo É Apoiando aqui o canal Eu só agradeço Só Muito obrigada mesmo Por vocês estarem aqui Então é isso Agora eu vou guardar as coisas De geladeira Né Vou lá guardar Porque precisa Colocar já no congelador E amanhã eu já faço A organização Tudo no seu local Tudo certinho Muito obrigada Por você estar assistindo Se você chegou até aqui O final Um beijão no seu coração Viu Que Jesus continue iluminando A sua vida Com muita paz e amor Até o próximo vídeo Tchau, tchau Se inscreve no canal E também vai lá No canal dos meus filhos Samuel, Kaique e Lourenço Vai lá Deixa dar uma forcinha Para nós Beijão Até o próximo vídeo Tchau, tchau